Imagens de um cervo correndo na área urbana de Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, viralizaram nas redes sociais nesta semana. Mas apesar da beleza do animal, o registro traz um alerta importante, segundo o biólogo Christian Raboshi, da Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente. Trata-se de um cervo espécie AXAX, considerada exótica e invasora no estado. Essa espécie ocorre naturalmente na Índia e foi introduzida em Santa Catarina, nas fazendas de caça, para pessoas pagarem para abater esse animal, fala o especialista. Ele acredita que por ser uma espécie grande e forte, é provável que o animal tenha pulado alguma cerca e se reproduzido na floresta. Como se trata de uma espécie invasora, esse tipo de cervo pode trazer impactos à fauna local. É uma espécie que vai competir com as nossas espécies de cervo nativas e causar um desequilíbrio ecológico muito grande, destacou ele. Esta é a terceira vez que um cervo da espécie asiática é visto em Santa Catarina neste ano. Em janeiro, um deles foi flagrado em Issara. E um mês depois, um outro animal foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental em São Joaquim. No caso do animal que apareceu em Jaraguá do Sul, a afujama foi até a área para tentar encontrá-lo. Mas ele não foi localizado. Repórter Nilton Santos, para o canal NBS.